Núvidosa e oferecendo o melhor aos nossos corações na ajuda, ao nosso discernimento e à nossa capacidade de selecionar o melhor nos partos que nos são reservados. Assim que essa prece, na certeza do amparo que estamos recebendo, nós iniciamos a tarefa de hoje, pedindo que as luzes superiores em Deus nos envolvam e se estendam em benefício da humanidade. Que assim seja. Na reunião anterior nós tivemos o incêndio de trabalhar, assim com muita consciência, com os padrões que marcam o novo momento da humanidade. Ou seja, se lá na retaguarda nós trabalhávamos nos campos informativos, nos fundamentos da lei mosaica, com Jesus tivemos o incêndio de observar, através da conduta de Jesus próprio, da conduta daqueles que mais de perto acompanhavam os seus passos e os seguiram após a sua crucificação, a forma, as posturas que cada um desses fiéis seguidores de Jesus adotavam no encaminhamento de sua aprendizagem. E com o advento da doutrina dos espíritos, nós começamos a entender que se o acompanhamento nosso nas hostes do cristianismo definiram muita coisa importante ao nosso coração, acabou por criar também muitos aspectos místicos, e que nós começamos a achar que era preciso exaltar a Deus por uma postura de submissão ao pensamento do Cristo, querer privilégios sermos por sermos cristãos, ou ainda que não cristãos, mas pelo menos simpatizantes da mensagem, e criou-se então um vasto grupo de místicos e religiosos que acham que podem fazer da adesão às propostas efetivas no campo espiritual, sem muitos compromissos operacionais na edificação de um mundo melhor, ao lado desses funcionavam criaturas outras indiferentes, fazendo uma grande disputa através dos séculos entre as propostas espirituais e a pujança da própria conquista científica. Com o advento do espiritismo, nós observamos que chegou o instante da testificação. Talvez não tanto por um insight pessoal, por uma descoberta assim procurada nos escaninhos profundos de nossa alma, mas possivelmente em função da protalógica do plano revelado pelo espiritismo, naqueles pontos que constituem as suas bases, entre esses a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a lei de evolução, as ações que os espíritos desenvolvem sobre nossos pensamentos e atos, a imortalidade da alma proposta. Então é como se tivéssemos, e por uma questão até de bom senso e de inteligência, de aceitar o postulado espírita, especialmente no campo filosófico, tentar testar isso não no campo pessoal, na ciência da alma, mas tentar testificar no campo experimental dos fatos a nível da ciência objetiva, exterior e periférica. Isso não vem acontecendo no nosso meio. É muito espírito aí, lutando, discutindo quem é quem, quem foi quem, preocupado com isso, querendo saber como é que se prova a realidade disso, daquilo que o espiritismo postula. Então nós notamos que as três revelações, criaram para nós um sistema acentuadamente lógico, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, para aqueles que buscam o exterior com toda a força, no campo da lógica e da racionalidade, e ao mesmo tempo é capaz, num processo introspectivo, buscar profundamente o interior, onde se encontram as bases da lógica, que tem por moldura o próprio sentimento, no campo renovador. Eu estou trazendo essas palavras para que a gente possa deixar bem gravado no nosso coração o que nós aprendemos até na semana passada, em que todo o sistema laborado pelas pragas, pela ira de Deus, pelas dificuldades propostas de maneira até chocante pelos relatos de João no Apocalipse, nós pudéssemos penetrar no nosso coração e notar que nós podemos transformar perfeitamente tudo isso numa grande oportunidade de redenção pessoal. E vocês notam que no final do Apocalipse, nós tivemos dois fatores importantíssimos. Aquele que ouvir, ou melhor, aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, o anjo está testificando, define Deus e se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará ver sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então, o problema é o acrescentar. Porque o acrescentar não é acrescentar para os outros, é acrescentar em nossos conceitos, tentando ajustar o evangelho ao nosso interesse. E nós já fazemos isso, antes do Apocalipse ser terminado pelo nosso estudo. Nós citamos o evangelho para provar que nós estamos certos. Quantas vezes fazemos isso? Então, isso é uma questão normal que nós já fazemos. Mas temos também uma habilidade muito especial de retirar alguma coisa, de maneira acentuadamente infeliz também. Esquecer que o evangelho fala isso. Nós só lembramos do perdão quando sentimos que alguém nos feriu. Perfeito? E nós, às vezes, ou então que nós ferimos alguém, principalmente na segunda hipótese. Porque na segunda hipótese, quando nós somos infelizes no trato com os outros, a gente é capaz até de exigir deles. Você não está no evangelho, você não pretende a reunião, tem que perdoar, então você releva o que eu te falei. Mas na hora que está em cima das nossas linhas convenientes, a gente entra num terreno de total esquecimento mesmo. Às vezes nós até declaramos publicamente que não, o seu tema no fundo fica mágoa. Eu lembro que na reunião passada nós falamos de dois elementos, o ciúme e o despeito. Mas ainda tem muita mágoa circulando nos corações impedindo a edificação. Agora é bom que nós que costumamos esquecer dessa higienização ou dessa assepsia profunda do coração, e seja qual seja o ponto ferido na sua sensibilidade, é bem capaz que vai encontrar muitas punhaladas no coração dos demais. podem ter agido diretamente com a lâmina na mão, mas podem ter induzido outros corações, e ele está dizendo que é o maior que resolve o problema. e as é o crime mais complicado porque ele não teve coragem de pegar na lâmina ou na arma. Então eu estou trazendo isso para levantar um sentido de entristecimento e de lutas pessoais. para definir que nós temos que tentar amar. Amar e principalmente realizar uma coisa, e principalmente realizar uma coisa que nós estamos esquecendo da atualidade com tanto conhecimento arregimentado. é que nós não conseguimos resolver os problemas em nome do Criador sozinhos. Nós podemos ser um cooperador. Nós podemos ser um instrumento disponível na mão de Deus. Na mão de Deus. Agora, no campo idealístico que nós elegemos, não se faz assim. É preciso valorizar o semelhante com carinho e amor. E tentar caminhar com ele quando ele também tem lances idealísticos no coração. Será que deu para entender? na limitação que ele possui. E nos cessar interiormente das nossas suscetibilidades, dos nossos melindas e do nosso medo de operar. Não joguemos as boas companhias para a margem do caminho, não. Não bobeamos, não. Vamos investir no laço positivo que eles têm. Vamos investir. Nós estamos falando assim com muito carinho, porque o grupo Emmanuel tem uma responsabilidade enorme nessa linha harmonizadora de consciência doutrinária e evangélica que vocês sabem disso. E quando eu falo com os outros, nós estudamos o Apocalipse, chegamos no final e tem a mão na cabeça. Todo mundo é doido lá nesse grupo. E fazer o que com esse Apocalipse? Porque uma grande massa, sem querer julgar, ainda está estudando a periferia dos registros. Então, o momento é de inteligência que Deus nos deu a ser operado. Reúna-se cada qual aquele companheiro ou aquela companheira que pode ajudar na proposta edificativa, ajudar a edificação de um mundo melhor. Os Espíritos têm batido muito nessa tecla, especialmente naquelas reuniões mais íntimas. Se quando Jesus foi crucificado e retornou à vida espiritual, e quanto reações difíceis foram se fazendo nas terras da Palestina, que culminaram no ano 70, com o abafamento da Revolução Judaica por Tito, naquela oportunidade em que Emmanuel, que hoje nos ajuda a perder a vista lá no templo, mediante aquela ação difícil e complicada de um coração machucado, que foi o André de Gioras, enquanto ele pagava com o seu enceguecimento os seus desmandos, sua infelicidade, nesse mesmo período que vai da década de 30 à década de 40, depois de Jesus, nós tivemos a formação de um colegiado de companheiros com Jesus, lembram-se? Formou-se o colegiado desde os primeiros movimentos de Pentecostes em Jerusalém. E se um ou outro foi pouco feliz, quem tem lido a história do cristianismo primitivo, notam que eles se doavam uns aos outros. Deu para entender? Doavam uns aos outros. Para um capricho, para uma capacidade maior de amar? Não, acho que o que pesou mesmo aí foi o ideal existente. De maneira que nós gostaríamos, nesse início, que nós vamos estudar a evolução, de fazer esses registros se esponderarem. Quando fala que a doutrina é uma revivência do cristianismo primitivo, é nesse sentido? Se não for assim, não há progresso. Porque não se evangeliza a massa. A massa é o nosso instrumento de crescimento e a paciência de lançar, nessa interação com ela, algumas sementes que estão no capítulo 13 de Mateus. Eis que o semeador saiu a semear. Semeamos para dentro, no âmago do coração, para produzir o melhor. A sementeira lançada aqui dentro, conscientemente por nós, tem que ter um prognóstico de 30%, 100%, 100%. Entendeu? Agora lançado lá fora, Jesus deu preferência para lá, a vira do caminho, os pedregais e os espinhos também. Não sei se vocês estão entendendo. Porque esse estado, esse território íntimo dos corações dos semelhantes, são territórios ainda muito agrésticos, muito, vamos dizer, infertilizados ainda para as novas espécies. O colegiado então é traído por uma afinidade de trabalho? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque em grupo, quem já leu, o livro da Zenobia, como é que chama? É. Na verdadeira eterna. Na verdadeira eterna, nota que os protestantes salvaram a pele em grupo, de mão dada. que extenuavam-se quando se desligavam. Mas nós não temos sabido valer, infelizmente, dos corações que podem somar. Nós estamos preocupados, com medo, entristecidos, e entrando na briga com aqueles que estão querendo dissociar. E Jesus foi muito claro, o mal não merece comentário, isso é de André Luiz, em tempo algum. E Jesus define, não resistais ao mal. Una-se ao bem. Passamos. A gente tem que ter essa ótica, que está arriscado no grande futuro, reclamarem os que foram para lá, que podiam ter aproveitado melhor a luta com os que ficaram. Não tem isso? Nós temos alguns casos, que fizeram no lado da lata com quem era capaz de reformar o mundo. E não aproveitaram pelos caprichos pessoais, pelos conceitos traçados na cabeça. Preferem lutar contra a correnteza do oceano da vida. E outros, quando esses partem, a gente fala assim, poderia ter aproveitado melhor, não no sentido de espoliar, mas no sentido de somar. Não acontece? Tem alguns que eu lembro com muito carinho deles, pessoalmente falando. e acho até que, em determinados casos, nós somos até meio exigentes, exploramos, mas não afim de melhorar. E outros, tem que ter aproveitado melhor, quem sabe, né? Mas a gente vai aprendendo assim, pelas encarnações. Sabe por que eu estou perguntando isso, senhora? Porque nós temos um grupo muito grande de trabalho, que é o coral, né? E somos unidos assim, pelo mesmo ideal que a música. Todos nós também amamos a música. Tem outros que se amam mesmo, tem outros que se toleram, e tem outros que têm a picuinha. Mas na hora que cansa, se une num só ideal e cresce, né? Aí tem gente que fala assim, de novo, você parece um anjo. Um anjo cantando. Aí todo mundo fica assim, meu Deus, que responsabilidade, né? A pessoa põe isso assim, nas costas, né? Por isso que eu estou perguntando assim, por quê? Porque num grande grupo aí, o que que vai acontecer? Primeiro tolera, depois gosta e depois ama. Nós estamos trazendo isso, o Marlene e os demais companheiros do grupo, com muito carinho, porque a gente tem conversado muito sobre isso, a valorização daqueles que estão do nosso lado. Nós, às vezes, suportamos cargas muito complicadas e muito irreverentes daqueles que habitam conosco. Mas não é só isso, não. De nossa parte, nós escolhamos eles também. Somos muito irreverentes e muito exigentes. Nós, às vezes, fazemos. Temos cobrar coisas que eles não têm condição de oferecer. Então, a gente tem que analisar. Mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Vamos ponderar sobre isso, porque eu fiz aqui uma pregação periférica, religiosa, né? Porque não adianta ficar penetrando nessa evolução, penetrando, penetrando e conseguindo manifestar na nossa intimidade apenas uma linha conceitual diferente, mais científica. Não vai enlouder nada, não. É preciso utilizar esses mergulhos em nós próprios para poder verificar com muito carinho, sem perder o piso de nossa vida física e humana, porque nós temos profissão, nós temos família, nós temos atividades que nós precisamos desenvolver no campo de uma sociedade ainda bastante carente, mas temos que levantar os nossos recursos. O próprio Apocalipse comenta com cartas a sete vezes, né? Finaliza com o de Jerusalém só, né? Sem dúvida, né? Mostrando as diferenças existentes, não é isso? Na soma de potenciais. Quer dizer, o que esse grupo aqui pretende, exige e tem para oferecer é diferente do que o Binderra, lá na rua Nilo Peçanha, tem a oferecer. Concorda? E tem como exigência pessoal. Como o Célio Xavier, como o Sheila, cada grupo tem a sua peculiaridade. E por que não, até em termos de suas responsabilidades na resolução da vida. Esse grupo afiança que tem muita coisa a realizar. Porque nós estamos com a cabeça lá em cima, mas estamos com as pernas bem enfiadas no pântano. Não é com triste, não. E está difícil de tirar. Mas vai depender da nossa capacidade firme e resoluta de sair para fora de tudo isso. Agora não vamos culpar o pântano de fora, não. Vamos culpar o abastecimento infeliz que nós fazemos o próprio pântano que é capaz de nos prender cada vez com mais pujança e evitando assim, impedindo assim, melhor dizendo que a gente progrida, né? Vamos em frente. Eu vou ler dez versículos do capítulo primeiro de Gênesis. 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 penetrar nesse território lembrar para o grupo que tem muita gente nova nova e bem entendida que aproximou-se algum pouco tempo para cá que o texto sugere um encaminhamento evolucional para que analisemos e no campo evolucional nós vamos ter que analisar dois pontos dois pontos primordiais que nós vamos estudar aí a partir desse versículo primeiro aqui nós temos a matéria e temos o escrito não esqueçamos isso o nosso estudo vai cuidar da evolução do espelho agora se fosse apenas um sentido linear nós não vamos estar reunidos talvez com tanta intensidade aqui não nós estaríamos nos reunindo para formar boas bibliotecas em casa percebendo eu vou estudar então o plano interativo que eu acabei de falar agora que nós temos que saber valorizar e buscar consciência em nossa presença nesse grupo não é propriamente pela troca de caracteres informativos porque essa vida tem ensinado também então nós temos os caracteres informativos que enriquecem o campo intelectivo nosso e pode sugerir o campo do sentimento processos novos de ajuste então nós estamos querendo trabalhar com caracteres de ordem moral o que é isso? esse não tem jeito de transmitir pela verbalização exterior esse tem que ser transmitido por uma linha sutil que tem o campo magnético que tem o campo vibracional como condutor como condutor em determinados ângulos de nosso levantamento das faixas sobre as quais nós estamos atraídos e nós usando a expressão do pântano mas que é a atração do interesse interior no campo de vida para que se sair daí valores informativos são válidos também agora o que vai pesar mesmo no campo interativo são as características de ordem moral porque se de um lado eu tenho que conseguir instrumento para me tirar do pântano eu tenho que alterar meu sentimento para poder ficar mais leve vocês estão entendendo então não adianta colocar um guindaste que levanta 10 toneladas para me tirar isso é uma informação do fora mas eu tenho que lutar para ficar mais leve porque a linha de atração e de repulsão que nós temos no reino mineral quando se trata das linhas da atração vamos dizer molecular e atômica ela funciona no campo das linhas profundas do espírito e nós podemos nos livrar vamos dizer dos pesos da vida física com instrumentalidades variadas mas para poder mudar o peso de uma célula o peso de uma molécula perispírica não é por linhas periféricas é por linhas morais e que eu começo desprender material inútil então a evolução que nós estamos querendo estudar ela atende mais a isso aqui os caracteres de ordem moral que é o que Jesus propõe nós entramos no apocalipse que foi um desafio chegamos no final os espíritos podem nos olhar com compaixão e não pegar os 3% mas eles estão felizes com os 3% que nós conseguimos pegar não é isso estudando isso é de um pós porque as condições são de ordem e tem que chegar então é o espírito que evolui agora nós votamos que o espírito para implementar a evolução vai usar o que? a matéria então a matéria é um instrumento de que o espírito se utiliza para implementar a evolução e sobrepuxa o instrumento ao mesmo tempo ele exerce a sua ação então é clássica a definição dos espíritos na questão 22 de O Livro dos Espíritos que definição se pode dar da matéria a matéria é o laço que prende o espírito então prende mesmo então o conhecimento nos dá instrumento de fora e a mudança moral cria um processo de melhor vamos dizer utilização do nosso íntimo para desprender no lugar então vamos ter em conta isso a matéria apresenta também uma certa linha evolucional que não é propriamente evolução mas alterações nas suas linhas básicas segundo a série estetil genético química que vai do hidrogênio ao urânio apresentam diferenças dos átomos como as moléculas devidamente vamos dizer ajustadas oferecem sinais diferentes então se determinada composição do hidrogênio e o oxigênio cria água alterações desses valores intrínsecos do oxigênio com o hidrogênio criar uma água que pode ser tóxica só mudando o que é o número de parcelas dessas águas então nós vamos notar que tem alterações aqui mas alterações que são levadas a efeito visando a evolução desse elemento que é o espírito quero lhe perguntar a parte seu honor quando o senhor trouxe aí aquele ponto intrínseco intrínseco nos caminhos da alma esse caractere moral todo ser vem com a parte a lei divina a parte moral como se fosse dentro de um arquivo o viver o crescer o caminho em áreas periféricas vai fazendo com que isso vai ficando meio que escondido alguma coisa vai só escondendo aquilo ali e o trabalho da evolução esse encontro é a capacidade do mergulho lá no fundo do poço fazer esse reencontro e subir devagarzinho e ir trazendo quando o senhor trouxe assim o informativo aí eu fui lá nas fronteiras da alma e o senhor trabalha muito conosco a parte periférica mas é necessário às vezes para que a gente consiga trazê-la de dentro porque é a conquista que o ser não vai perder mais sentou num terreno que ele é de um valor inestimato a evolução continuará conosco a ser trabalhada de fora para dentro até o momento em que a gente resolve inverter a linha direcional de dentro da forma deu para entender? por isso que a doença nos acomete a gente passou numa região que estava contaminada com tal ou qual anemato até esse então pegou no pé de lá para cá agora na medida em que nós utilizamos o conhecimento do ordinário espírita laboramos em cima de um conteúdo que não são os olhos físicos nem os ouvidos físicos que vão detectar escutam mas não ouvem veem mas não enxergam coisa parecida assim é com outras expressões do evangelho o que significa? na hora que eu começar usar os olhos de modo aprofundado eu tenho medo de símbolo então os espíritas desde que Kardec trouxe na traça era tudo simbólico figurado mas quem não penetrar com a objetividade da doutrina no campo simbólico das revelações passadas fica aqui tomando água transportada pelos outros e às vezes contaminada é que se tem essa visão por exemplo numa sala de aula tem aqui cinquenta alunos enquanto tiver que debulhar didaticamente tintinho por tintinho impedindo o crescimento deles isso às vezes as pessoas não nos entendem os grandes orientadores não falam tudo porque o aluno aprende só aquilo que ele não ouviu daqui ele aprende aquilo que ele descobriu aqui dentro isso aí vocês estão entendendo mas até que eu estou brigando com a didática com a pedagogia não estou não eu tenho que debulhar tudo para ele poder ter instrumento de trabalho dentro dele ah entendi entendi eu ia entender uma coisa que ele está cansado de saber é o relativo dele e nós começamos tanto que os grandes sábios quando eles conhecem aprofundadamente eles calam não falam isso é outra sistemática quantas vezes a pessoa o Chico me falou uma coisa há 10 anos hoje que ele falou comigo ele ficou lá anota aí isso aqui pensa equação aí vamos desmontar isso aqui não tem isso não isso é relativo é relativo na realidade esse trabalho de natureza didática que nós temos que utilizar como nós estamos fazendo aqui agora tem por finalidade induzir educar ou educação é a arte de formar caracteres ou representa o conjunto dos atos adquiridos então educar é despertar potenciais do indivíduo despertar e nós queremos colocar sistemas no coração dos aprendizos nessa área ele não tem isso mas vem cá não é que pegou esse potencial pegou na origem ele traz o potencial de origem porque no plano descendente da evolução ele não tem consciência ele é inconsciente mas ela volta e essa consciência vai surgir na luta evolutiva de baixo para cima que ele vai experimentar é muito mais sério porque a gente imagina quando se fala assim ficar leve na transformação física biológica do planeta e do ser humano aí é que a gente vai compreendendo o processo da purificação do nosso planeta a responsabilidade né porque na transformação celular física e espiritual é que nós vamos dando a condição do planeta se tornar o mundo mais feliz é aí é aí por aí agora nós temos que ter em conta o seguinte vamos valer do que você trouxe ter em conta o seguinte porque eu tenho que ter uma ótica de consciência bem consciente nessa observação do mundo todos nós aqui estamos engajados num mundo melhor estamos campanhas e campanhas para um mundo melhor os próprios espíritos estão falando assim estamos a caminho de onde? da regeneração sabe por que que essa explicação ou essa ou esse investimento é feito com tanto carinho pela espiritualidade que nós sentimos uma necessidade mesmo? porque uma parcela muito grande dos que estão sofrendo agora e cultivando o sofrimento com todo carinho pela falta de ótica porque está passando o tempo da melhoria deles eles não estavam preocupados com o mundo regenerado não? sabe por que ele não estaria preocupado? porque tem fase da nossa evolução em que o elemento brutamorte com o instrumento na mão liquida 10, 15 dos espíritos e correntes e ele fica assim limpando lá a lâmina dele devia ter mais alguém evolução de um lado e do outro vocês estão entendendo? tem fundamentação moral para poder culpar? não aqui é de quem pode mais evolução tem que correr com o empenho da regeneração será que vocês entenderam? não tem que preocupar não tem que estar na vida dele agora está havendo uma luta empenhada porque nós estamos cansados de ficar em cima disso lê-se o livro o evangelho na questão do duelo lembra? de Kardec não tem mais nem pistola nem espada não mas nós ficamos duelhando de cabeça um contra o outro dizem que assim estão brigando os dois esse embito irá se mitigar um tem enxaqueca o outro tem um gastrite cada luta entre eles um ferindo o outro já podia estar na regeneração há séculos por isso nós estamos meio apressados com a regeneração porque não podemos precipitar o habitar das pessoas então cada um no ambiente que precisa pode ter um que tem um ambiente que precisa mas nem cá até hoje está precisando disso porque na realidade Marlene nós temos que lutar no sentido natural do progresso para quem seja feliz nesse sentido você pode me entender não estou contraria do que você trouxe apenas dizendo que nós temos que lutar para estar ajustado ao mundo com naturalidade refletindo com carinho o pensamento superior eu estava pensando será que é por isso que eu estava ficando indiferente impossível eu estava um pouquinho preocupada com essa minha com essa indiferença será que eu não estou mais sofrendo com a dor do outro do meu próximo do meu irmão que está junto de mim eu estou ficando seca me deu um pouco de preocupação mas depois eu vi que não porque quando partiu eu vi que a dor foi muito grande sem dúvida alguma houve uma reciclagem íntima no seu campo de análise interior de meditação de reflexão e concluiu que não era para isso mas é um reconhecimento que nós temos por enquanto a gente já está lá quando nós dizemos assim com a mãe com a mãe que traz um caso difícil de um filho drogadilto e o outro está tirando tudo que tem dentro de casa infelizmente temos esses quadros não entende? eu costumo dizer o seguinte não pega as armas pergunte a toalha branca lá para o seu coração não é para ele agora há uma diferença entre abrir o coração e esperar de fazer o curso dele e voltar no campo evolucional e largar para lá porque se largar para lá eu não falei nada disso para entregar as armas continue com elas porque largar para lá é uma questão complicada vocês não fazem uma ideia o que é atrás de um coração que a gente ama tem gente sofrendo muito por isso e atrás por isso que as vezes a gente faz até extravagância no contexto que a gente vive não sabe? quem está de fora até hoje e como seria se entregada sair da luta? você está vindo de onde? chegou em casa meia noite está vindo de onde? está passando sabendo que ele está vindo não está? aí sai uma briga daquela não é isso? aí vai dormir um arriscado até sair para a rua novamente e até cometer um crime e a criatura foi perder o sonho lá que bateu lá a campainha que entrou meu Deus que seja feliz porque a gente começa a rezar sim para aqueles que a gente ama se vocês não fizerem a gente ainda aprenda Senhor ajuda meu filho não é isso? para que ele esteja protegido a minha filha e vamos fazer mais perto não sei o que faz vai chegando um ponto meu Deus se acontecer alguma coisa com ele ele esteja o mais branco possível mudou a prédio? não deixou até a prédio? não o ideal é que não tenha nada mas se tiver poupa poupa o peito não é isso? vai ser mais branco porque a vida é a dele nós queremos enquadrar a criatura numa linha vivencial que não foi a que nós trilhamos só que o que a gente quer fazer é isso não é porque aprendeu com os espíritos com o evangelho não é porque nós passamos para que as confusões lá e meu Deus se passar para aquilo não vai aguentar eu passando o negócio é sério a evolução nós temos que ter uma ótica por isso que doteio no espírito é de uma riqueza inimaginável mas é isso você acabou me falando só um pouquinho essa questão da a gente ter um livre-arbítrio em um determinado momento a gente vê que há alguns momentos que abertam sonoros mas depois tem uma vamos dar as palavras aí tem uma certa expansão que a gente tem mais liberdade é nesse momento que a gente afirma o crescimento sem dúvida alguma quando você notou que alguma coisa abriu para você eu vou fazer isso e fez estão dando estão fazendo concessões alvarás para você porque você adquiriu um ponto com melhores condições e vamos dizer probabilidade de acertar e administrar o processo é assim que nós entendemos agora infelizmente nós vamos muito pela linha teórica que a gente adora e outros pela confiança que a gente tem e certeza que a gente naturalmente alimenta então eu queria se encolgasse a pergunta é para esse levadeiro ali mas eu estou esperando o que você está falando na passagem do evangelho que ele fala dos instintos elevados hoje nós estamos aqui no futuro nós estaríamos vamos dizer assim o que eu posso dizer aumentando esse instinto superior nosso a expressão usada de algum modo lá no fundo ela tem razão de ser tem que haver um cuidado para não haver uma imagem diferenciada quando Emmanuel fala e as entidades nos orientam a domar a instintividade quase sempre ele utiliza a instintividade seguida do termo animalizado os instintos animalizados é uma coisa os instintos ou automáticos são outros então eu não posso nunca ganhar espontaneidade em termos de disciplina se eu não instintivar ou não criar um processo instintivo dos conceitos do alimento você sei entender não é isso? agora eu não vou chamar de instinto porque instinto é uma inteligência embrionária na conceituação de Kardec então o que é que ocorre? nós temos que ir automatizando a nossa forma de interagir com as pessoas quando nós começamos a notar que as nossas reações estão mais suaves estão mais positivas estão mais assim ou assim a criatura está espantando a criança como de hoje em quando eu falo o que? passa um e fala que mulher covarde que está batendo na criança o alimento não chega a batendo ele está com um estilo doentio o mestre está tendo um pensamento mais adversivo do que ela está dando assinado no menino sabe que entenderam? mas ele se nervou pela emoção pela instintividade animalizada chama de covarde e não sei mais o que e criou uma reação vibracional de fecho o seguinte vem e fala esse menino é fantoma ele está casinha rosinha lá porque ele é até aprontado está fazendo uma corrigenda entenderam o sentido? não muda? então é dessa forma cada carro que para na rua no sinal que vem alguém ou que as crianças cada um tem um pensamento diferente lá vem um assaltante lá vem um pisete lá vem um menino lá vem um deserdado da sorte ou lá vem um desinformado cada um tem um conceito vamos lá mais o senhor mencionou que na descida os caracteres estão sendo como que potencializados não na descida é potencializado? isso na subida não? bom na descida o potencial é o esboço que você possui do carácter azul é o esboço então é como se ele também fosse apagando não é assim ah sim é normal bom então eu pergunto duas em uma qual a origem do mal então? uma outra se nós somos responsáveis pelo que temos consciência e não fazemos por que que efetivamente nessa subida a gente carrega tanta coisa negativa que nos faz ficar no equipamento é o direito de é o direito que cada um tem o Márcio de eleger alimentação e manutenção da vida que a gente acha que é a melhor com visões distorcidas com visões equivocadas agora o mal surge na hora que o bem se instaura no campo da consciência nossa enquanto o bem ou uma visão ampliada não surge o mal não existe embora ele possa ser um componente negativo mas não te cria nenhum problema certo? agora no momento em que você descobriu que tem que ser mais calmo na sua atitude e foi precipitado aí você paga um preço pelo mal que é pedido nós não temos como nos livrar a não ser reformulado mesmo porque eu pensei que efetivamente se não conhecíamos porque na realidade você está descobrindo a luz quando você descode as trevas em cima de você ou dentro de você mas na medida que a gente vai evoluindo que você vê alguém em sua volta você começa a notar que o campo componente da aprendizagem passou das linhas de justiça íntima para o plano do amor que você tem no contexto em que você está vivendo então você vai continuar sua evolução errando e consertando errando e consertando isso é linha quebrada que é inerente às evoluções nossas agora no final você se ajusta você não vai ficar delineando para o seu semelhante amigo para o seu do lado a história entristecedora dos crimes que a pessoa fez você vai tentar atender ele já sabendo você viu os crimes e guardou e calou ele fala o campo o diagnóstico dele não é que ele está com essa dor por isso não essa dor é por razão daquilo e o caminho mais fácil para ele por enquanto é despertar o sorriso nele o outro despertar o sorriso e piora porque ele vai brigar com ele mesmo então esse aqui é um legítimo diagnóstico de quem conhece a intimidade da alma eu não sei se você chegou lá mas é por aí então se eu acabo de cuidar com minhas trevas íntimas pelo auto aperfeiçoamento então eu caio na berlinda não você vai passar a trabalhar com os semelhantes como fazem os grandes as grandes preias que estão trabalhando os mundos porque o nosso trabalho mas eu tenho que repetir uma coisa eu queria começar o texto lá no versículo primeiro mas tudo tem uma razão então seria o seguinte porque nós ainda aquele núcleo lembra que nós fizemos aquele núcleo aqui é um núcleo negativo certo aqui eu tenho toda uma linha que está assim esse núcleo está atraindo mas se eu tenho uma força centrípeta jogando para dentro ainda de característica negativa eu vou notando que na potencialidade de todos esses elementos tem uma força natureza centrífuga certo e essa força pode criar uma linha em que eu tenho aqui um núcleo superior de natureza positiva então os que estão engajados nessa linha centrípeta vibrando com esse núcleo atrativo do mal do erro e as contingências evolutivas apresentam uma força mantendo equilíbrio contrário segundo nós temos aprendido não é isso? a cada ação uma reação então vamos dizer que nessa luta entre o chamamento para dentro e a busca para fora cria um momento em que há um salto de qualidade aqui atraída por esse núcleo positivo não tem salto de qualidade? então o salto de qualidade é que joga os elementos saindo aqui esses são os elementos que estão sendo trabalhados para poder mudar de vida agora tem gente querendo resolver o caso aqui dentro mesmo que não eu pergunto se vocês entenderam que aqui é o mundo dele então nesse caso nesse outro joga a fonte de reação para que eles exatamente então aqui esse também é alguns estão aqui por quê? porque estão aqui por circunstância mas daqui é dar uma voltinha na zona trevosa não tem gente assim? então também dá uma voltinha para ver como é que ele negou lá quando lá na espiritualidade os espíritos manifestavam isso o que que o Clarence e outros falavam com o Andaluís não vai lá não lá você não entra essa taxidade porque ele está e assim está você não lembra disso não tem isso na obra do Andaluís não vai porque tem um núcleo entre aqui no apagão não ele está puxando você vai de parte da misericórdia você não fundou você entra lá e não sabe mas é que nós temos que ter essa avaliação no que reporta o nosso grau de autoridade cada um sabe o que faz nós podemos ter caracteres ainda vibrando não estão no campo aplicativo mas estão no campo mental você der a voltinha vai dar um trabalho enorme para sair do outro o senhor quando ele trouxe lá o descer né desce a paranda e lá no fundo do poço onde está a água da samaritana é que vai ser revelado para mim a palavra profética o subir o testificar ou semear lá fora implica ainda no esforço de trazer a água do fundo do poço até aqui fora as paredes do poço são aquelas partes periféricas no nosso íntimo que eu lembro quando há pouco tempo eu comentei com o senhor no momento de ouro tem um capítulo a diferença né que o doutor Vizerra trouxe pra nós que o companheiro muito triste falando das más tendências que ele ainda deparava com ele mesmo e doutor Vizerra pediu a ele que não se entristecesse com aquilo que ele também encontrava com tudo aquilo ainda marcado nele mas ele já é capaz de testificar seu honor porque ele sabe que aquilo faz parte de um arquivo que tem dentro dele e ele não deixa aquela vibração mais digamos assim pequena dominar o contexto do que ele acha que é bom que é o amor e que ele vai doar o outro olha nós entendemos isso já não vai perder né seu honor isso de jeito não porque os caracteres são somados nos milênios e nessa grande proposta de maior confiabilidade naquele que você possui de potencial ainda tem que ter né ficar esperando lá olha que aquilo vem pra fora aquele valor vem pra fora os espíritos precipitam os acontecimentos por exemplo a criatura está assim seca seca fazendo um trabalho às dez e meia da noite nas marquias levando o sanduíche lá uma sopa para os meninos de barra da marquia ele está indo ali tem olha assim um samaritano mas no fundo ele está assim mas eu estou aqui na marra ou não tem gente assim tem estou aqui porque eu tenho que conhecer eu não sei até hoje se eu estou aqui por amor se eu estou aqui por revolta se eu estou aqui por outras razões de ser não dá aí os espíritos aproveitam aqueles lances surgidios uma luz dentro dele que até o levou lá para incluir nesse grupo não pode acontecer e colocam de barra da marquia um coração ligado a ele do passado perceberam? vamos ajudar traz aquele menino tem que vir pra cá hoje por exemplo aquele outro colega lá e vai até vem pra cá que dona aqui que aqui você fica mais protegido com a gente e nesse dia foi e o elemento cruzou e pegou uma vibração ali e que sentiu um respiro e dormiu bem aquela noite reencontrou com a criatura e são estratégias são estratégias que a espiritualidade faz para nos tentar tirar do sufoco tanto que nas linhas profundas da interação e de melhoria de socorro não é qualquer um que socorre não nós temos uma entidade que chega na reunião aí o dirigente pode falar três dias seguidos não resolve não mas tem um outro ali dentro que ele olhou e viu e falou olha quem está aquele que misericórdia e dá um sorriso gente eu estou precisando entrar no versículo primeiro vamos lá tem ela aqui na frente naquele exemplo que você deu da mãe eu digo como é que ela vai abandonar as armas dela sem deixar pra lá porque a própria presta não teria uma arma faz outros instrumentos mas apesar de você sentir isso que ela nunca vai largar as armas e deixar pra lá se eu tenho essa ideia eu também tenho mas recomenda não abandone sabe por que que não pode abandonar? porque na hora que o circuito for completado que a criatura cair na real tiver entregue as circunstâncias irreverentes da vida ele lembra assim mamãe ou se a mãe pôs ele pra fora ele fala assim será que ela me recebe? se ele não pôs ele junta a mala e volta entendeu agora? então nós recomendamos só isso é que um dia você fala assim sofre menos deixe-me cumprir o circuito dele não podemos fazer ajudar alguém assim mas não larga pra lá não abre o coração quem mais? só na hora ali atrás alguém da volta marinheço entende marinheço ela sai do pico peraí nós fizemos um alinhado e pra seguir o coço a gente não sobe linha reta a gente sobe pelas beiradas tá certo Bé exatamente é tá arrecado a afundar mais nossa alinhada sem dúvida bem lembrada a ideia vamos lá Marilene por todos os direitos eu fiquei presa na primeira fala do senhor eu tenho um 32 lá do livro nossa tá longe tô longe mas necessário pra mim muito importante o senhor falou que a matéria prende o espírito o espírito é ter a matéria é ter espírito eu gostaria de saber se é também a matéria que liberta o espírito através da saturação ou qualquer um outro processo não sei se eu posso dizer que a matéria é que liberta vou dizer como que isso não está na obra básica a matéria é um instrumento que facilita que no final vai dar o coroamento da liberdade do espírito porque depender dela na sua linha dura e cruel no universo ela tem uma tendência a criar o processo gravitacional de prender de segurar agora na medida que você trabalha com aprofundamento você vai notar de olhar pra trás bendita matéria que me fez progredir tá entendendo bendita matéria que foi o instrumento do meu progresso porque ela é um componente que precipita o desafio essa libertação acionada pela vontade pela vontade sem vontade não há libertação essa reunião nossa aqui sem vontade ela é julgar tempo fora e mais julgar a palavra fora mesmo na expressão vulgar porque ela só tem razão de ser essa nossa reunião pra quem sabe que não consegue sair do sufoco se não pela vontade então realmente ela faz esse papel desafiador da entidade em evolução consciente para a entidade em evolução normal natural ela é o ninho ela é o berço como diz André Luiz o berço da evolução é o campo físico o berço da evolução é o campo físico que o plano espiritual aprimora então aqui nós estamos dormindo em berço tranquilo através dos milênios e vai chovendo caracteres indutores para a nossa melhoria nós começamos fazer elaborar aqui uma estratégia de vida diferente e nós estamos acomodados nesse berço quando nós resolvemos tentar uma outra linha superior aí começa a grande luta de desvincular que é o que Jesus propõe conhecereis a verdade e a verdade vos libertará desse laço que é o laço que nos prende a retaguarda valeu do mano oi nessa hora tem uma questão aí quando você está falando eu estou fazendo o que para você já viu da espacial o primeiro impulso para contrabalançar essa parte do bântano seria um de característica positivo correto então quer dizer o cultivo dentro desse característico positivo vai nos levar naquela fase de vigiar e orar cortando o baixo tem que buscar em cima e para que esse impulso continue esses valores esses valores vão te convocar ao vigiar e orar porque o vigiar definindo você ficar atento para não ser atraído por esse núcleo o tempo é o vigiar mas se você não orar incessantemente que não é fazer prece ou orar incessantemente é você laborar um desejo criar uma necessidade porque a necessidade que emerge de repente e o desejo alimenta o desejo abastece o desejo então o que ocorre você colocou um desejo novo começa a fluir a fluir a vibrar aí você começa a substituir o tipo de desejo que era o desejo da vida fácil de ficar acomodado numa poltrona vamos dizer leito vamos dizer confortável aí você comece não tem que pular fora da cama só porque a vida está continuando então você está tentando dar força a um desejo novo e a vontade é convocada para que você vença na grande proposta e essa vontade traz vigilância que traz a insistência nesse novo desejo para você alcançar o objetivo a gente precisa agora encaminhar pelo menos para o primeiro verso ficou alguém assim aí quem nisso ficou ali quase que o brazo já estava doendo mas vamos lá eu nisso mas vamos chegar lá vamos embora rápido vê se eu consegui ver direitinho essa equação com certeza aí eu primeiro tenho que equacionar ação e reação comigo sair dentro daquilo que o Paulo falou a semana passada equacionar e fazer assim e dividir as equações para que eu possa depois sair e tentar entrar no outro mundo que é novamente esse mundo de ação e reação desde que você lembre o que a Beth falou agora há pouco do poço tem gente que quer vibrar no fundo do poço na posição de quem está fora do poço até se respirar um ar que tenha nenhum perigo de engenhar água na respiração ela fica machucada porque está querendo ser aquilo que não é aquilo que não é nós temos que lutar para conseguir ser aquilo que efetivamente não somos mas vibramos mas saber que nós estamos no meio do poço subindo as beiradas porque senão nós sofremos horrivelmente nós estamos bem de vida e nós temos muita gente que leva a vida assim dessa maneira no fundo parece que é uma virtude maravilhosa mas uma virtude pode ser uma falta de humildade uma pretensão muito grande então nós temos que lutar constantemente para melhorar para sair do poço mas reconhecer que você tem que parar esticar as pedras segurar um ressalto aqui e lá e até dar uma respirada e alimentar quem sabe nessa guerra de saída diz o versículo primeiro no princípio criou Deus os céus e a terra isso talvez vocês já podam agora falar um bocado porque eu estou falando muito aqui então teria o seguinte foi a forma que Moisés ou seus iniciados julgaram por bem registrar esses primeiros movimentos de Gênesis para nos ajudar num processo de evolução consciente então nós notamos que vem aqui antes do verbo criar vem no princípio e depois do verbo criar criou vem Deus então a colocação Deus depois do verbo criar ela é de uma grandeza e de uma sabedoria muito especial porque nós com o conhecimento espírita hoje sabemos que a mente é criativa em tese mas ela cria dentro dos valores já criados porque o criador por excelência quem é? Deus agora é preciso notar que acima de qualquer processo co-criativo nosso os elementos co-criativos que vai redundar lá na misericórdia superior em Deus que não é co-criativo é criativa vai mostrar que todo o nosso processo criador mental é relativo porque ele está criando dentro de um contexto que já está criado então quando traz aqui o texto no princípio no princípio no princípio criou criou Deus os céus e a terra então nós temos aprendido que todo o processo de criação e se tratando da divindade e de co-criação que é dentro da nossa alimentação nós temos a vida mental ou as expressões mentais da individualidade no campo inferior do mineral do vegetal do animal do animal nós temos todo um sistema automático em que o campo criador ou co-criador da nossa mente está transferido esse campo para a mente dos co-criadores técnicos que nos orientam que faz o papel que faz o papel direcionador do nosso destino porque nós estamos numa linha que não é de livre-arbítrio é uma linha de determinismo então eu preciso então eu preciso notar que nesse momento que nós estamos vivendo aqui vai ser muito difícil nós alcançarmos a estabilidade íntima espiritual sem uma capacidade gerencial do campo mental só um bocadinho então a mente propõe em linhas de conexão de vários critérios de vários fatores cria um sistema que nós achamos que aquilo é bom então se aquilo é bom se aquilo é útil se aquilo é verdadeiro na trilogia famosa narrada no contexto doutrinário espírita eu vou então investir nesse esboço então se eu crio aqui determinado elemento tem essa constituição isso aqui é criação menor que é um esboço o processo vivencial tem que ser elevado no sentido de dando força a isso aqui já para entender pela vivência eu vou dando força vou fechando esses traços o que era esboço passou a ser linhas definidas então a criação eu estou mexendo aqui virando mas então nós estamos dizendo assim se a mensagem ela é uma redação histórica ela é também uma redação indutiva se lá atrás o vento do criou então vocês tentam fazer o mesmo no campo relativo de vocês então vamos ter em conta que o campo mental é importantíssimo em nosso processo evolucional consciente estão de acordo? mas acontece que evolui em tese não é a mente é o espírito que evolui vamos falar agora a pouco aqui então a mente é instrumento do espírito como o cérebro é instrumento da mente então nós temos que abordar isso aqui porque aqui é onde estão arquivados os conteúdos os caracteres então é um posto avançado igualzinho eu coloco por exemplo eu tenho que pegar vamos dizer que eu estou fazendo a posição de um comandante de avião antigamente eu tinha que dirigir lá que nem dirigia um carro vira para cá vira para lá no mancho que é mancho que chama lá e colocando hoje o que acontece pega o mapa de novo que é a elaboração mental no exemplo marca no computador do avião latitude longitude tal distância ali que é o distinto o salto então o avião foi o papel da mente sabe que deu para entender né mas quem determinou foi a mente ou foi o espírito o espírito então a evolução da matéria na realidade só reflete da evolução e porque que a mente é tão falada e tão importante nós não podemos abrir mão disso porque ela é que facilita todo um processo automatismo de automatismo da vida sonoro você tem uma dúvida muito grande em relação a se é uma só tá bom mas ele é a primordial porque quando a gente fala aí nessa elaboração mental a gente cria muito fantasia até que aí determinados atos concretivos para facilitar por exemplo a gente vai também para essa reunião chega lá o sonoro vai se continuar no apocalipse sabe a gente está elaborando uma porção de coisas de sumemos importância chega a ser totalmente diferente como é que funciona esse processo então é normal porque é um desgaste mental energético muito grande e a gente fica pulando imagenzinhas não concretizáveis como é que funciona esse processo da que a gente está pensando isso aí isso vai sempre continuar vai quanto mais analítico for o seu processo de elaboração mais é só vocês estão guardando o que eu falei quanto mais analítico mais paga mais paga mais só porque é da lei que se trabalha nos planos globais da realidade é questão dos detalhes que eu falei os detalhes chegarão ao seu tempo e até se for um tempo em campo de horário nos segundos e frações de segundos o detalhe e frações de detalhes poderão ser atingidos mas é um sofrimento não diz o evangelho assim buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça e o que vai acontecer? mas nós ficamos no tudo mais é como os outros falavam aqui nós estamos preocupados é com o manteiga com a margarina e com a margarina e com a margarina então com a pasta que ainda passaram o palmar certo o pateio que desapareceu é isso que a gente sofre muito quando nós começamos a trabalhar num plano mais inteligente no rumo tudo facilita porque esse acréscimo é muito mais suscetível de ocorrer pelo conhecimento claro que o técnico tem que nós não temos e podendo ajudar o que passa na nossa análise eles fazem para nos ajudar e nos dar euforia a gente já teve tanta coisa que vocês tiveram também que aconteceu exatamente como vocês planificaram mantiveram mas não tem que lutar não se luta pelo detalhe porque lutar pelo detalhe é pagar um preço caro a gente vai vivendo e vai aprendendo você lutar você lutar por um processo ampliado você cultiva esperança isso aí é o saber esperar? é você cultiva esperança lutar pelo detalhe é cultivar às vezes ilusões ou é cultivar perspectiva ou perspectiva e tem gente que vive mais na expectativa do que na esperança espera 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 e às vezes encarnam e cerram o período frustrado então vamos ter em conta que a gente elabora e às vezes vamos tentar formular essas elaborações porque o nosso processo de maior ou menor felicidade de maior ou menor encrenca é um cultivo dessas criações mentais aí é criação mesmo um diatropófora pó porque nós vamos atrás das elaborações mentais criadas me preocupa muito porque eu gosto muito de fazer o grosso detalhe eu não me perco muito eu não me perco muito assim como minha filha pega lá o palitinho vai lá e volta do fogão fica tirando aquela aí eu preocupo muito com o grosso geral aí ela fica assim mas você vai voltar para fazer o dia eu tenho sonho é a gente tem também que se preocupar com esse detalhe porque para a gente fazer as coisas do cotidiano você não pode se preocupar muito com os detalhes né senão não faz nada vem cá vamos falar do fogão vou tentar te ajudar você tem 10 pessoas que vão almoçar na sua casa ao meio dia aí você resolve dar a limpeza na cozinha e começou na véspera aí você chegou lá no fogão no dia seguinte começou com o palitinho lá o almoço é meio dia são 10 para alimentar com horário você está lá limpando o beiradinho aí você está na destravaganda para os acessórios mas às vezes tem que pegar o palitinho até no nosso sistema de entretenimento porque o próprio entretenimento nosso é uma forma operacional que tem que exigir que tem ninguém até hoje as vezes a pessoa está lá as mulheres acontecem muito disso aí põe lá o cabelo naquele secador e está água livre na mão às vezes até para o entretenimento ou está estudando está fazendo uma palestra no Paragum DC é isso mesmo? com certeza então nós temos isso e como acontece e lá até nas academias está acontecendo ele não está lá na espelha se for não derrotar no entanto eu poderia estudar a aula dele então nos entretenimentos tem essas coisas também que podem acontecer a gente lembra quando Lívia lá perto do público mantinha aqueles pensamentos tão elevados e aí eu fiquei lembrando no momento que ele havia um caindo daquela sala lá fora perto da da casa de Pilatos e quando ele chegou na casa dele que ele foi esbravejar com Lívia ela elevou o pensamento e começou a lembrar do Cristo lá fora então essa não é um um relaxamento né seu amigo foi a ligação com o mais alto que ela teve naquele momento né isso é uma conquista né sem dúvida sabe selecionar nas opções então eu queria trabalhar isso que começa por aqui a elaboração mental que é a forma que nós vamos preencher e isso é uma evolução consciente que bom agora essa elaboração mental esses traços aqui que formam esse esboço é formado pelas próprias teias que são realimentadas as próprias linhas elaboradas dos corpúsculos mentais que são o substrato do próprio pensamento então o pensamento vamos dizer ele é matéria na essência ele é matéria é uma partícula que vai também dentro de uma linha química que tem componente dentro desses átomos mentais que modificam de pessoa a pessoa de acordo com a carga então ele dá forma e se nós formos pelos nossos desejos e sentimentos nós vamos como que não só classificando pensamentos selecionando pensamentos qualificando pensamentos então eu vou com base que sai da intimidade de minha alma eu elaboro e dou força a onda mental e a onda mental cria os esboços que representam quantos planos de referência interativa nossa com o mundo que nós estamos ajustados o que foi difícil deu para entender uma coisa mas aí eu brinco porque o meu tônus vibratório de moral é muito pouco então assim eu estou brigando porque eu estou querendo ser rápido porque a medida que os meus desejos meus sentimentos eu vou dando força a esse pensamento e eu estou querendo mentalmente andar muito mais rápido do que o pensamento e o desejo então eu estou tendo uma dificuldade muito grande porque o meu nível é arco mas tem gente lá no zeito e eu estou querendo caminhar rápido nesse sentido mas nem sempre a caminhada rápida é suficientemente vamos dizer recomendada porque o processo não é com essa rapidez pelo contrário a qualidade a qualidade pesa e outra coisa a sustentação da onda mental a sustentação então quando eu coloco assim minha proposta é de libertar é de renovar então eu estou favorecendo o plano qualitativo e dando força a minha capacidade mental de super entender e de injetar material nessa força isso aqui porque se não tiver um lastro de homologação consciencial eu não consigo dar força nisso aqui isso vai e desaparece vai e desaparece aliás é um recurso até por recurso não é um fato que nos favorece nós não temos a firmeza mental a gente cria tanta extravagância a gente cria de manhã de tarde não quer mais graças a Deus não é isso que desapareceu então ele precisa ter um processo serenco grande então Deus é um verbo criar aqui criou céus a definir ângulos diferenciados gerais e ângulos específicos tudo o que eu preciso saber será revelado tudo o que eu preciso saber será revelado eu não estou precisando por enquanto vai ser revelado é o seu certo pode falar não estou lembrando a frase certinha lá do André Luiz quando ele fala do desejar o querer saber querer saber e saber desejar e merecer e merecer três passos dentro do que dentro do que a Glória trouxe então quando você fala da qualidade a qualidade define o teor do querer do desejo então a qualidade é o teor a sustentação passa pelo saber desejar saber desejar então quando eu sustento dentro dessa sabedoria que já é uma consciência desperta definindo a perseverança numa linha diretiva numa linha que projeta numa linha que nos encaminha para conquistas positivas aí surge o merecimento definindo a resposta o merecimento é a capacidade de sustentar mas o sustentar eu coloquei no saber o saber porque o primeiro na qualificação o saber o saber desejar como sendo o elemento que sustenta porque se eu sei eu vou entender que tem que ser um trabalho de dia a dia passo a passo uma manutenção numa roda né de estímulos constantes então receber vai ser uma sombra grandeza porque eu estou aprendendo receber vai depender da insistência da qualidade que a nossa consciência endossa porque quando a consciência não endossa esse saber esse querer não adianta significa nos concursos apaga e acende apaga e acende nós não temos firmeza e o mérito que significa o encaminhamento dentro de um contexto globalizado de vida então isso tudo pesa para que realmente chegue em nossas mãos o que o Fernando falou ali não é isso? tudo que eu desejo eu recebo eu posso dizer que muito mais do que a gente possa imaginar é que recebe mas a seu tempo dentro dos parâmetros que não coloquem dificuldade o interesse também do grupo às vezes determinado valor que a gente quer receber agora ele é extemporâneo no contexto que nós estamos ajustados pode representar um torpedeamento ao interesse do grupo mas tem isso tudo que é assim só valeu então nesse nível aí céu é o que eu estou querendo e terra seria o piso que eu já tenho céu é o que respeita ao plano abrangente do campo não usei em intrínseco o céu e a terra é o plano fertilizante da elaboração certo? então a terra é a natureza que responde o campo ao contrário e os céus o plano elaborador tanto que os céus são criados primeiro que é a terra que é o plano intrínseco do céu pode falar normalmente o pensamento cria esse esboço que é o caminho e a elaboração prática desse no nosso dia a dia vai dando consistência a esse pensamento e não é assim pensou depois que falou concretizou não os espíritos definem que primeiro deram as ideias fragmentos ou ideias vamos dizer relâmpulos ou fragmentos que eram soltas há cinco dias quando surgiu o recurso da palavra da fala o que aconteceu a fala no meu esforço de querer concretizar o que eu penso eu estou fortificando o próprio pensamento então ao dar forma a isso aqui eu estou colocando força nesses traços aí chega num ponto que vai gastar reencarnações inteiras para desmanchar isso e aqui passa a ser o que? os condicionamentos desses quadros que aportam em primeiro lugar é nesse sentido é por aí que nós entendemos na questão do livro dos espíritos se não me engano em 27 aquela que fala há dois elementos gerais do universo que existe a matéria eles respondem sim acima de tudo Deus o criador de todas as coisas Deus e a matéria formam o princípio de tudo o que existe a trindade universal então eu poderia considerar diante do que o senhor está respondendo aqui para nós que esses céus no plural podem representar os princípios de inteligência e a matéria no singular tendo como o fluido cósmico universal a geratriz das matérias que a gente conhece ou não isso é relativo porque na própria linha dos céus na sua externa nós podemos ter fluido cósmico para muito além do que se possa imaginar mas eu queria dizer assim esses princípios de inteligência também nós laboramos no campo mental porque quando idealizamos algo ou imaginamos nós atraímos esses princípios inteligentes mentais e concretizamos na imaginação ideoplástica pela matéria matéria ajustada naquele nível então eu poderia considerar esses princípios inteligentes como o protótipo diferenciá-los do que parte do espírito ao tal avocal sim eles podem representar verdadeiros bolsões verdadeiros ninhos verdadeiros vamos dizer pisos que poderão se transformar em em amplos componentes da natureza concreta física definitiva então todo o sistema parte desses céus vamos dizer como sendo todo um processo de elaboração que você está trazendo inclusive trazendo materiais dessa natureza a pessoa põe na cabeça que vai ter problema de pulmão que está ficando tuberculoso que é o posse que é lá e é por ruim tanto o cito ruim que vai dando pela força mental atração aos bacilos de cópia que vão revestir o pulmão entra no ambiente contaminado por exemplo tem mais nove com eles os nove alimentaram daquilo e não tentam nenhum mas eles já estavam com todo o ninho preparado aquele componente de contaminação que a gente tem que entender o processo patológico deu uma ideia? porque ele continuou então nós temos que vigiar os pensamentos com muito carinho porque já vem o princípio o ser que reencarnou naquela criança já trata o passado prestes ao processo humanitário o tempo acabou e na semana que vem se Deus quiser nós vamos começar no princípio porque o princípio não foi falado ainda é que não é que não é que Obrigado.